Música 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 Bom dia A gente veio pro Epcot Música 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 Estava ali Está aqui atrás de mim Aqui E a gente mostra mais pra vocês lá Né? Né? E agora a gente está indo lá pegar o carrinho ali Que eu acho que não vai dar pra nós ir E a gente deu o que foi esperando Vai mais Hello Everyone sit back relax Driver, we are cleared for dispatch Welcome to Epcot everyone Our park is open until 9 o'clock tonight And at 9 o'clock tonight we have our power Complete stop for your safety You'll be exiting onto drivers Right hand side and right hand side only And for those of you directionally challenged Like my wife, that's the same door you came in on I don't make this stuff up This is true She's directly challenged We have to see 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 Tutu, Teta, Magada Margarida Enzo We have to see We have to see We have to see We have to see This is Electric Electric Umbrella It's nice Olha lá tem borboletas Butterflies We have to see Cool A little baby A little baby A little baby Good A little baby Oh, North, West, American, Chile. Legal, oh, isso aqui. É loja? Legal isso aí, hein? Legal isso aí. Só tem isso aqui. Ai, que brabo. Ele quer se jogar na água. Que lindo, né? Olha, olha aí. As casinhas, gente. Caceira, cascaça, ok, gente. Que lindo. A gente tava lá. Não, não. Sim. Agora a gente desceu. Pra ver aqui. E é muito massa. Tá bom, porque tá... Tá bom, porque tá bom. Porque tá quente. Muito quente. Eu cansei, já. Mal cheguei. Bonitinha as casinhas, né? Tá bom. Tchau. Muita. Tchau. 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 O que que é aqui? Olha o gancho. Olha o gancho que eu vou fazer de rolar. Cofi de grama. Olha a vida. Entendeu? Entendeu? E ali? 20 tea. Aqui, eles pegam um chave aqui, ó. English Tea Garden. Olha o gancho. Não estou embora. Não estou embora. Estamos chegando na França. França? França. Legal. Não. Parler do francês? Não. Eu só quero o Nafoc. Nafoc? Nafoc. Nafocalat. É muito sol. Muito sol. Muito sol. Muito sol. Muito sol. Muito sol. O que é um fio? É? O que é um fio? Tá. O que é? A Fio? O que é? O que é? O que é que eles estão ali olhando? Ai, a Bela! Olha a Bela! A Bela! O que você está tomando, Vida? Cervecha! R$3,75 uma cerveja de 50 ml em quente. Maravilha! Vamos fazer a questão! A cerveja já não é muito e eu ainda quero derrubar. Legal! Achamos o povo... Ai, está muito calor! Olha só! A cerveja que o outro comprou! R$3,75 uma cerveja de 50 ml em quente. Olha o copão! Eita! R$3,75 uma cerveja de 50 ml em quente. Aquilo ali é a loja? Olha lá... Olha lá... Vida. Vida! A всем ire. Para 제 jogador, para reverem chaltar para a escola. Vida! Vida! Química! воí ai, sua cantão! E você fica onde alguns agua. Aρέas. A gente é tão brilhante, brilhante, brilhante Bom trabalho! A gente estava ali na loja e a moça estava fazendo um anel, tinha colar, tinha um monte de coisa de pérola, tu escolhe a concha e aí ela abre e faz a joia na hora e é bem legal e bem caro também e agora não sei se vai continuar dando pra aqui eu vou mostrando pra vocês. Agora a gente está na América, Estados Unidos. Puto! Tem café? Tem bebida! Música 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 Agora são 10,89 e as duas copias saíram em 5,98, o pau deu 28,72 e agora a gente vai comer que a gente tá com fome. A gente finalmente vai no brinquedo, a gente vai no Test Track, são 45 minutos de espera, mas a gente quer ir muito, né? Boa dia. A Alisson não conhece, a gente já foi e é bem legal e eu acho que não dá pra filmar, mas aí depois a gente conta pra vocês como é que foi. Beijo. Oi, e aí, vida gostou? Legal. Gostou, legal? O que que é? Udi. Ai, que legal o de Udi. Muito massa, né? Demorou 42 minutos, mano, com um toque. E antes a gente faz o carrinho, o nosso carrinho, eu dizia ele que ganhou, mas no final dizia que o cartão ganhou e eu não entendi, então não sei. E agora eu tô comendo pra falar do Olaf, o Olaf que tá todo esmogaiado aqui. E eu não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai embora pro Walmart ou se a gente vai continuar aqui, mas aí depois eu conto pra vocês. Tchau. Olá, pessoal. Oi, Daph. Oi. E aí a gente saiu do Zepcox, a gente tá aqui no Walmart, são seis horas, a gente tava muito cansado, tinha muito sol, aí a gente aproveitou pra cá pra fazer compras de café e coitarada tudo aqui, a gente não tem mais. E aí se der pra mostrar alguma coisa ali eu mostro, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.